Eu sou advogada sempre de resumos e represento aqui uma outra história da nossa entidade pelo transporte público, gratuito, de qualidade e com acesso para todas as pessoas. A gente tem acompanhado todo esse debate a longa data e tem insistido muito com os representantes da arquitetura de que esse fosse um debate extremamente democratizado e eu vejo que pudesse fazer efetivamente a discussão sobre a gestão do transporte, o caráter público de uma imprensa de transporte em Joinville e que modificasse esse cenário que assorbe o Brasil e Joinville há muitos mil anos, pelo menos há 40 anos. E infelizmente, eu acho que a comissão vai ter que concordar com a gente porque eu falo em uma das últimas falas e a unanimidade é que essa proposta dessa comissão não está agradando ninguém. Pelo contrário, a gente está conversando com muitas críticas, muita satisfação e deixa tendências que são vazias, inclusive, de discussão judicial. Eu vou destacar algumas questões que eu quero que a redatoria note porque a gente precisa de uma resposta sobre isso. Então, primeiro, essa comissão não poderia jamais ter sido composta de forma unilateral por meio da prefeitura. Ela tinha que conter a representação de usuários, representantes dos movimentos sociais e de lideranças que vai das associações de moradores e lideranças populares. Eu quero que a comissão se pronuncie sobre isso e da possibilidade de modificar isso e de que a gente possa integrar essa comissão. Segundo, o contexto que está apresentado me parece que é uma coisa muito pronta. Pronta, acabada, duas audiências, a gente dá o caráter democrático e acaba a discussão porque me parece que não é espaço para discutir o caráter e o perfil de uma empresa que faça a gestão do transporte coletivo em João Inglês. Está bem tornada a proposta que a gente viu ali. Está tudo trabalhando no sentido de a gente ter uma licitação onde as mesmas concessionárias vão permanecer na exploração. E isso não muda, não é isso que a gente quer. E se for esse, o final vai ser muito trecho. Depois, essa consultoria. No jornal de domingo, a consultoria se pronunciou publicamente em uma das colunas do Jornal Notícia e deixou bem evidente que o seu compromisso é com as empresas concessionárias, não é com o coletivo. Não falou em torno, não falou em gravidade, não falou em deficiente, não falou em empresa pública. Pelo contrário, sinalizou o monopólio de mercado. Quando diz pessoalmente que não é razoável ter mais uma empresa explorando o transporte do Jornal Notícia. Isso me limita com as nossas interesses e coloca ainda a empresa sob estudo, se sob a análise ética. Com menos que se coloca a raposa, vai cuidar do carinheiro. Os caras são clientes, uma cidade de ônibus, uma cidade de ônibus, uma cidade de ônibus, uma cidade de ônibus. Então, com isso, eu acho que a Comissão tem que se pronunciar sobre isso. Sobre a capacidade de definição dessa empresa, de transparência e da postura ética que se tem que ter com relação a esse processo. E, por fim, a gente tem que mudar. É bem claro, e isso é claro dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós queremos uma empresa pública para chegar em transporte coletivo. E o transporte coletivo, em si, como uma empresa e uma exploração pública do processo. Foi isso.